Espaço todo especial que eu adoro, é hora de Comp e Autopeças aqui no programa Pense Alto e toda semana a Rita e Comp tem uma super dica pra você. Esta semana vamos falar daquela família perfeita, a família Doriana. O que é? Tomar café da manhã juntos aos sábados, levar o cachorro passear, trocar aquela ideia com o filhote que tá aí sentadinho no sofá e também cuidar do carro que tá aí na sua garagem. Vamos fazer aquela super lavagem do que você precisa? Olha aqui, esponja de microfibra anatômica, é isso mesmo. Onde? Na Comp. Quanto? R$ 18,00, gente. Olha, muito fofinha. E é claro, também tenho oferta pra você esta semana. Se liga, porque eu já falo. Então, de óleo motor VIT W50, 5 Petronas, apenas R$ 9,90. Também cabe transferência. De carga bateria, apenas R$ 18,90. Capa para cobrir o seu carro com forro tamanho M, apenas R$ 47,00. Olha só, paleta soft a partir de R$ 9,90. E eu também falo pra você sobre baterias. Bateria jet à base de troca a partir de R$ 119,90. Tapete Universal Mona, com apenas R$ 18,90 o jogo. Jaqueta tradicional Califórnia. Olha aí, os motociclistas, apenas R$ 199,90. Duas unidades em Sorocaba, na Zona Norte, a filial 2, lá na Tanásio Soares. E é claro, aqui em Loja 1, no Barcelona, tradicionalíssima. Estamos na Avenida Paraguai, WhatsApp da loja, pra você fazer o seu orçamento, sem sair do conforto do seu lar. Anote. 15-991-2424-33. Compia Auto Peças. Você pensou, a comp tem. Então, vamos lá.